Irmã, tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Olha só, todo mundo ligando, cobrando a presença da irmã Marisa e ela está aqui hoje. Mas olha só, ela veio hoje já dizendo assim, olha, é o último programa porque eu vou entrar de férias. 30 dias na casa da família lá no Paraná. Vai me deixar sozinha, irmã? É, padre. Preciso ir lá, né? Dar um cheiro na minha mãe, como diz o Nordestino. Mas olha só, tá vendo? 30 dias em casa e eu aqui sozinha. E você vai sentir falta de irmã Marisa também, eu tenho certeza. Mas vamos aproveitar um pouquinho da presença dela. Irmã Marisa, quem está aí em casa que ainda não faz parte da família de amor, o que é que tem que fazer, irmã? Liga pra nós, né? 62-3506-9800. Liga pra falar com o padre e hoje também, padre, essa é uma novidade. Hoje as irmãs estão diretamente no call center, nessa parte da manhã, atendendo a sua ligação. Você liga lá, você pode falar diretamente com ou com a irmã Neuza, com a irmã Caldete ou com a irmã Maria de Lourdes, né? E liga também pra falar com o padre, né? Exatamente. Olha que bacana, você ligando hoje, agora, nesse exato momento, a irmã Claudete, a irmã Neuza, a irmã Maria de Lourdes. E todo o nosso time tá lá pronto pra lhe atender. Então, ligue pra que você possa falar com elas. E também ligar pra falar ao vivo aqui comigo no nosso telefone, 62-3506-9800. E claro, fazer parte da família de amor. Mas olha só, você também que... Ah, eu tenho vergonha de falar ao vivo. Deixa a sua mensagem. O nosso telefone também é WhatsApp. E você pode deixar lá o seu recado, a sua mensagem, a sua intenção, tá bom? Bom, irmã, a senhora trouxe aí um testemunho, não foi isso? Vamos sentar aqui pra que a irmã possa partilhar um pouco do testemunho. Muitas pessoas escrevem para nós, né, irmã? Isso, bastante. Todos os meses nós recebemos uma grande demanda de cartas, né? De cartas, junto com essas cartas, vários testemunhos, né? Das pessoas que rezam, confiam no Divino Pai Eterno, alcançam a graça e nos relata, né? A graça que alcançou e também os pedidos de oração, né? E hoje, o testemunho é da Cleide Aparecida Correia Nunes, de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Em 2013, meu sobrinho Luiz Fernando, com apenas três meses, ficou gravemente doente, diagnosticado com pneumonia e bronquiolite. Seu estado era muito crítico, ainda mais por ele ser uma criança especial, com síndrome de Down. Ele precisou ser entubado e durante a transferência para um hospital distante da nossa cidade, teve duas paradas respiratórias. Os médicos disseram que ele não sobreviveria até a noite. Com muita fé, entreguei meu sobrinho nas mãos do Divino Pai Eterno. E ele realizou um grande milagre. Foram cinco dias na UTI e todos os dias eu entregava ao Pai Eterno. Apesar das previsões dos médicos de que ele teria sequelas, Deus foi muito generoso. Hoje, Luiz Fernando tem 11 anos, é uma criança feliz, ama ir à igreja e assistir às missas pela TV Pai Eterno. Sou imensamente grata pelo milagre que o Divino Pai Eterno realizou em sua vida. Amém! Que lindo, né, padre? E hoje ele pode acompanhar a TV Pai Eterno, rezar, ver o Pai Eterno que realizou esse milagre na vida dele. Não é, padre? Que lindo! Amém, amém! E olha só, nós vamos agora para as redes sociais. Muitas pessoas mandaram seu recadinho aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook. E a irmã Marisa vai dizer aí quem foi que escreveu para nós, irmã. A Roseni Lopes, Severina, São Paulo. Pai Eterno, abençoe nossa família. Gratidão, Senhor, por tudo. A Mércia Gentil, Pai Eterno, cuida da minha família. A Ana Antônia André, de Botelhos, Minas Gerais. Divino Pai Eterno, abençoe minha família, especialmente meus filhos. Um abraço enorme ao querido Padre Jadeius. Ana Antônia, Edmilson Fernandes, Caculé, Bahia. Que Deus abençoe a todos nós. O programa está lindo e abençoado. A Lourdes Marafrona, ela é de Póva, de Várzea, Portugal, padre. Olha só, o nosso programa chegando em Portugal. Vê que chique, né? Que coisa boa. Peço oração pela minha família e pelo mundo. Todos os dias, aqui de Portugal, acompanhe o programa. Abraço para o Padre Jadeius e a irmã Marisa. Um abraço, Lourdes. Deus abençoe. Deus abençoe você também, Lourdes. Que bom ter a sua presença de Portugal acompanhando o nosso programa. Todos os dias, né? Marlei Garcia, peço saúde para mim, minha família e todos os meus amigos. E a irmã Marisa vai participando aqui no nosso programa, trazendo as intenções lá do Calcentro. Não é isso, irmã? Isso mesmo. Hoje quem enviou para nós foi a dona Irene. Ela é de Palmeira dos Índios, Alagoas. Saúde física e mental da minha família. Vida espiritual da minha família. União das famílias e reza por todos os pais. A Isabel, ela é de Aratuba, Ceará. Peço ao Divino Pai Eterno que me ajude a quitar todas as minhas dívidas. E que dê saúde a toda a minha família e livrando de todo o mal. Amém. A Maria, ela é de Maria Helena, no Paraná. Agradeço a Deus, pois estou conseguindo a minha bênção. Agradeço ao Pai Eterno também por tudo que acontece em minha vida. A Maria Rosa, ela é de Siriri, Sergipe. Minhas intenções vão para as minhas amigas e amigos e família. E para mim também. E peço a oração para todos vocês, o Pai Eterno. Amém. Eu recebi também um pedido de oração da Cláudia Campelo, lá de Recife. Ela diz, peço a oração por uma causa na justiça, pelo concurso de Rafaela Campelo e pela loja de Fabinho. Por todos esses pedidos, essas orações enviadas por você, devoto, filho e filha do Pai Eterno, nós vamos apresentá-los diante de Jesus no Santíssimo Sacramento.